Salve, salve rapaziada, Johnny MC, Pega a Visão Ficaram me perturbando pra poder escutar um som aqui, tá ligado? E eu vou escutar o som pra poder parar e me perturbar Sabe um som aqui no canal do Fenda? É... Lubis e... Gerard Gerard Tipo o... é... o Whindoson Lunes, tá ligado? 2 e 44 o nome do som Produção... Peppa Beatmaker Peppa Ê Peppa Vamos ver como é que tá esse bagulho Fé em Deus Agora a paisagem fica no retrovisor Com ela no carona, hoje é tudo nosso As placas confundem o caminho que restou Encontramos que eles procuram a anos Dançando no perigo com a vida entre os dentes Fazendo o que não fazem, faço insistentemente Travando as máquinas que veio dominar a gente O flash do Pardal era um lock de colete Cobanha da elite, impactando a raça Vamos ganhar o mundo antes que o sol nasça Pro que te muda a fila, se agiliza e vaza A Babilônia cobre suas ruas, crias e falsas Notas terminam O método usado pra temer a sinatura Quem é o 15, desça-se nunca Fica ligeiro pra dominar uma boca que não é sua O corpo que a mente chapa A vida dorme na calçada A esquina leva sua alma Desbaratina enquanto a barca passa 0-4-4 tá no corre, não na coca Nem que vale o sangue alheio É a corre das notas Vamos poupar o sangue Porque quem comba tem vai seguir pra arrastar É pro complô também Quem sabe por onde anda, constrói o seu legado Respeito é concreto e não pode ser quebrado Ensinamento de milho e de geral Tu deixavam tua vida na palma até fazer carro Na boleia sempre na palma, senão eu tomo Ainda mais com uma fiel de companhia No mercado universal dos signos teve rombo E a minha parte foi paga em libra Um fruta meu que nas ideias nunca treme Confundiu a maioria com seu jeito avançado Enquanto eles acham que pra isso é miste supreme Marcamos almas com os nossos pés descalos E o rolê no céu acelero e corto o acelero O rolê de terno, a boca de cinzeiro Os homens cortam a gira e cortam o desespero Nunca faltou dente nessa boca de bueiro Sempre inteligente, seu sotaque estrangeiro E o rolê na night, eu paguei no cash Vejo até a feste e tô na contenção Mas a noite tá tão clara que vai dar insolação Por que cê anda sempre assustado? Será que você também é culpado? Será que é pra eu não sentir culpada? Sente o frio na barriga de encarar uma assombração Tô vendo sua traseira rebaixada Tô imaginando teu carregamento Sua culpa é compensada com talento Rouba a vida no treito porque o jogo não colava Truco em cima dessas cartas fraco Mais que premio é ser pro componente Fui mais longe do que imaginava Mas que bala eu tenho fé no paint Quase três e o tempo tá esquisito Nós nos gira e nunca faltou nada Eles acham que tem, mas ele é mais bonito Fazendo tudo isso só pra ter nome na placa Corri com o pé no chão Trazer o olho pra casa Veloz em direção Nunca levou a nada Eu não nasci sabendo Mas ele me ensinou Que um mais um é três Ele é sinto quebra-dente O meu ainda tá inteiro E só um pedaço amando Cês só vão me ver Bang ela se cair naturalmente Sarnio Sarnio Mais um respeito O meu bandido tá ligado Pra você que não tá ligado Esse é o verdadeiro amor bandido Que o bagulho é esse Máximo respeito tá ligado Vejam o som rapaziada Veja o que vocês acharam Se inscreve no canal Pé-sinhais 13 core Primeiro link na descrição Tamo junto Domingo tem som É nóis Três